14 dos 27 jogadores contratados se apresentaram ao Ipatinga Futebol Clube nessa segunda-feira, dando início às atividades de pré-temporada. Em 2024, o Tigre vai disputar o módulo 1 do Campeonato Mineiro e a Série D do Brasileirão. Gisele Ferreira tem detalhes pra gente, né? É bastante trabalho pro Tigre de Aço aí no ano que vem, né, Gisele? Pois é, Nico, em 2024 o Ipatinga tem bastante trabalho. Vai disputar o módulo A do Campeonato Mineiro e a Série D do Brasileirão. Ontem, 14 dos 27 jogadores se apresentaram ao Ipatinga Futebol Clube e já começam, então, a fazer os exames clínicos. O técnico do Ipatinga, Carlos Pimentel, essa semana disse que os jogadores ficarão por conta disso. Vamos ouvi-lo. Primeira rotina, a rotina é de reapresentação do grupo. Muitos atletas novos chegando, então nós temos uma bateria de testes fisiológicos, clínicos, físicos, né? E depois de todos esses exames estarem completos, e ele vai a semana toda nesse sentido, até sábado e domingo, inclusive, estarão fazendo também avaliações cardiológicas, nós começamos atividades no campo. Um primeiro momento para a gente fazer os atletas se conhecerem, a relação com bola, a relação com espaço, começando a implementar a nossa ideia de jogo, mas logicamente que isso é uma questão progressiva que ao longo das semanas a gente vai evoluindo. Nico, as atividades físicas e técnicas em campo começam na próxima semana. Carlos Pimentel diz também que ainda pretende realizar alguns jogos preparatórios até a estreia do Mineiro no dia 24 de janeiro, com adversários ainda a ser definido. Vamos ouvir. A princípio, nós temos ainda a categoria sub-20 aqui, que ainda não viajou para a Copa São Paulo, então nós devemos ter sim uma ou duas práticas com eles aqui, em coisa interna. E também devemos buscar sim jogos amistosos com as equipes do futebol mineiro, principalmente aquelas que fazem parte do nosso grupo, que nós não devemos enfrentar na primeira fase. Então a gente poderia falar a princípio dois nomes, o Tom Bense e o Itabirito. Agora é só esperar, né Nico? Uma boa campanha renderia uma vaga na Copa do Brasil e Série D de 2025. Nico? É isso aí, força ao tigre de aço, de volta ao módulo 1, né? Divisão de elite do Campeonato Mineiro, né? O pessoal pergunta a gente que trabalha no esporte, hein? Quem é de fora não entende, Minas Gerais. Módulo 1, primeira divisão. Módulo 2, segunda divisão. Segunda divisão é a terceira divisão. Parabéns, FMF! Isso foi criado uma época para fazer uma manobra de vagas, né? Nas competições nacionais e até hoje continua isso aí. Tá na hora de mudar isso, federação. Fica confundindo todo mundo.